eu acho incrível o quanto nós somos miseráveis eu acho incrível que isso esteja no coração das pessoas e miseráveis é mentalmente não é miserável financeiramente eu espero que vocês entendam esse vídeo aqui mas eu me sinto na obrigação de falar isso aqui com vocês o quanto nós somos miseráveis mentalmente espiritualmente porque gente a principal coisa que pode existir no ser humano é você ajudar as pessoas porque ajudando as pessoas você está se ajudando o bem que retorna para você é tão imensamente maior é tão imensamente maior que a gente deveria é se levantar de manhã nos levantar de manhã e sair ajudando todo mundo e ajudar é é aquela velha história de ajudar uma senhora atravessar a rua mesmo é de olhar para os outros é a empatia isso é muito importante gente isso é muito importante mas nós somos miseráveis eu tô citando isso porque eu eu vim aqui no meu canal no canal de 80 mil pessoas e eu vim pedir uma ajuda um auxílio aqui para um colega nosso é para que a gente pudesse ajudá-lo ele perdeu o carro e no incêndio carro dele pegou fogo espontâneo ele não tem seguro tem nada um carro de quase 60 mil fazendo aplicativo com esposa filhos e olha gente eu vou falar para vocês é o valor arrecadado até agora não chegou 200 reais gente se cada um de nós desse um real cada um dos oitenta mil inscritos aqui desse um real ele já teria na conta dele oitenta mil reais hoje se a metade ajudasse seria 40 mil reais dando um real ele arrecadou não chegou 200 reais e isso eu falo para vocês que isso é uma pobreza de espírito isso não é uma pobreza de valor de dinheiro porque você se levantar para fazer um algo por alguém você está fazendo na verdade para você eu acho incrível como nós somos miseráveis espiritualmente eu até sugeri né vamos fazer uma campanha para doar uma viagem nossa a primeira viagem que tocar aqui agora se cair cinco reais seis reais sete reais a gente vai doar esse valor para ele fazendo um pix que hoje o pix é tão fácil de fazer no entanto o que que aconteceu o cara não arrecadou é cento e cento e setenta reais parece que está arrecadado até agora nós somos miseráveis e eu falo para você gente o meu canal aqui ele é voltado para motores aplicativos nós sabemos o quanto nós temos dificuldade para ganhar um valor nós sabemos o quanto custa cinco dez reais sabemos sim nós sabemos que isso é difícil mas nós sabemos que isso é possível e eu vou contar aqui uma história para vocês alguém uma vez me pediu um valor e eu avaliei a situação porque eu também não vou dando dinheiro à toa mas eu avaliei a situação e eu também não tinha é um valor pequeno eu vou até falar para vocês dava para comprar uma caixa de leite aí eu fiz o que eu não tinha o valor eu trabalhei como motorista de aplicativo fiz as viagens fiz as viagens fiz as viagens fui no mercado comprei uma caixa de leite doei gente eu confesso para vocês aquela semana foi a semana e olha que o uber é difícil foi a semana que eu vi pacote de dinheiro na minha mão aquela semana e de lá para cá eu não fiquei mais é sem nada na mão sempre eu tenho valorzinho então a gente é abençoado quando a gente ajuda é isso que eu vim falar para vocês como deixar de ser um pouco é miserável espiritualmente não é no valor tô falando que é uma uma miséria espiritual de não querer ajudar de não olhar para os outros de olhar só para a gente para o nosso umbigo e a gente não querer ajudar a gente não não pensar nos outros meu amigo se você ajudar alguém você vai ser muito abençoado eu tô falando para você isso daqui porque isso acontece aconteceu comigo sempre acontece comigo sempre que eu ajudo alguém eu tiro uma uma parte do meu valor para sempre ajudar alguém todo mês eu faço isso eu acho que é por isso que a gente é abençoado e agora a gente vê outros canais aí que as pessoas dão dinheiro à vontade por bobagem e o meu canal voltado para motores aplicativo mas ó o que que nós temos aqui nós tem muitos passageiros nós temos empresários aqui nós temos um pessoal aí ó que tá lidando tentando é colocar um aplicativo na praça porque que não vem falar com a gente que o samuel eu coloco eu dou ao ajudo lá o rapaz depois você só fala aí do nosso aplicativo aí ó eu gasto aqui 30 segundos falando seu aplicativo já apresento seu aplicativo para os outros e você ajuda o colega lá para o colega ter um carro aí de novo e e poder voltar a trabalhar e eu vou contar tudo para vocês aqui ó essa saga e na hora que ele comprar o novo carro poxa eu acho que a gente tinha que se levantar e ajudar o colega tá tudo bem é igual ele tem um monte aí precisando imagina se a gente vai conseguir ajudar todo mundo gente tem uma história que diz assim o senhor uma pessoa tava passando na praia e ele pegava uma estrela e jogava de volta no mar só que tava cheio repleto milhares de estrela alguém falou para ele viu você parece bobo fica pegando essas estrelas aí jogando e que vai resolver ele falou para essa daqui que eu tô jogando de volta na água para ela eu tô fazendo uma grande diferença tô dando uma sobrevida para ela e é isso que a gente precisa vamos dar uma sobrevida para o colega e vamos deixar de ser e não é só nesse caso não gente começa a separar uma parte um pouquinho que você puder né igual aquela história da viúva todo mundo chegava e colocava do que sobrava lá na oferta lá a viúva colocou a última moedinha que que jesus falou jesus falou assim ó essa daqui ajudou mais do que todo mundo porque ela deu o último que ela tinha ela não tinha não era da sobra não esse é um pedido é mais um apelo e também colocar na nossa consciência que quando você ajuda as pessoas você é muito mais a jogar ajudado e abençoado por deus vamos fazer isso vamos todos nós agora fazer uma corrente aí a gente ó esse aqui é para ele esse aqui é para ele isso aqui é para ele tá aqui o link na descrição e a hora que ele trocar de carro ele continuar trabalhando aí porque a única fonte de renda dele não tem outra coisa uber 99 virou as costas como sempre mas está no contrato que nós não podemos ajudar não vou ajudar mesmo depender de empresa então é ferrado dependendo de uber 99 em drive seja lá o que for agora você é dono aplicativo ajuda o colega lá ou a colega seguinte vou te ajudar depois você instala o nosso aplicativo aqui começa a trabalhar na sua cidade ver como é que é entendeu não custa é uma mão lavando a outra mas nós precisamos nos ajudar entendeu gente cinco dez reais um real e aí você vai ter aí triplicado esse valor não custa não custa todos nós vamos ajudar o colega e eu tenho certeza depois você conta sua história que samuel do céu eu fiz isso e olha fui muito abençoado por deus olha que aconteceu comigo você a sua história conto aqui porque você ajudou o colega um abraço pessoal fica com deus tenham ótimos ganhos seja abençoado e vamos procurar deixar de ser miserável espiritualmente miserável espiritualmente vamos procurar deixar de ser isso passageiros aí ó pode muito bem ajudar tem muitos passageiros aí que podem sim contribuir pode ajudar e vamos lá tá bom pessoal um abraço fica com deus até o próximo vídeo e aí